Agora eu vou te dar 10 conselhos pra você aprender a substituir com toda segurança na culinária low carb e não errar mais. Meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora especialista em culinária low carb há mais de 5 anos e tô aqui todos os dias pra desvendar junto com você os mistérios da culinária low carb pra que você possa levar essa alimentação a longo prazo, em família, de forma feliz, alegre, saudável e se você vende produtos low carb pra que você possa encantar os seus clientes. Se tem um assunto que todo dia eu recebo pergunta é sobre substituições de farinhas na culinária low carb e isso quer dizer que é um problema pra muitas pessoas. Então hoje é dia de lacrar aqui, de aprender 10 conselhos que você vai levar pra vida aí dentro da sua culinária low carb. Então vamos lá. O primeiro conselho é o seguinte, você precisa entender o papel da farinha dentro da sua receita. A farinha que você quer usar pra substituir, ela é farinha acessória ou é uma farinha base? As farinhas base, elas são farinhas que dão volume pra sua receita. E as farinhas acessórias tem papéis muito específicos. Se você troca uma pela outra, vai dar problema aí na sua receita. Então, identificar as farinhas base e as farinhas acessórias pra saber fazer substituições. O segundo conselho é nunca substitua a farinha de oleaginosa por farinha de coco na mesma quantidade. Elas são completamente diferentes, a farinha de coco tem um poder de absorção muito grande e a farinha de oleaginosa é uma farinha base. Então trocar uma pela outra é um dos erros mais comuns que eu vejo acontecer. Não faça isso porque vai dar ruim aí na sua receita. Conselho número 3, as farinhas de oleaginosas, elas sempre devem ser substituídas por outra farinha de oleaginosa. Então, por exemplo, você tem aí uma farinha, uma receita que leva farinha de amêndoas como farinha base. Falar, não tem farinha de amêndoas, tá muito caro, eu quero outra. Você vai trocar por uma outra farinha de oleaginosa. Por exemplo, a farinha de amêndoim, que é uma leguminosa oleaginosa, ou farinha de castanha de caju. Mas nunca por uma farinha que não seja da mesma família. Conselho número 4, farinha de linhaça dourada pode ser substituída pela mesma quantidade, o farinha de chia. As duas são farinhas que formam gés quando em contato com líquidos e tem a mesma função e o mesmo papel. Não gosta de linhaça, usa chia. Não gosta de chia, usa linhaça. Conselho número 5, você pode sim trocar a farinha de linhaça dourada pela farinha de linhaça marrom. Mas tem que saber que o sabor da farinha de linhaça marrom e a cor são muito mais intensos, né? O sabor é mais forte, então você pode fazer essa troca, mas tem que saber que vai pagar um preço ali por essa troca, né? Vai ser uma receita com sabor mais forte e com uma cor mais escura. Conselho número 6, as farinhas de oleaginosas claras e finas só devem ser substituídas se você quer ter o mesmo resultado por outra farinha de oleaginosa também clara e fina. Se você usar uma farinha de oleaginosa escura e grossa, você não vai ter o mesmo resultado. Conselho número 7, farinha de amêndoas clara e fina por farinha de amêndoas escura, aquela que tem a pelinha escura ou grossa, você não vai conseguir ter o mesmo resultado. O sabor vai ser diferente, a cor vai ser diferente, a textura vai ser diferente. Conselho número 8, o mesmo vale para farinha de coco. Farinha de coco clara e fina, que é substituída por farinha escura e grossa, você jamais vai conseguir ter o mesmo resultado, né? Você não vai ter uma massa lisa, clara, homogênea quando você faz essa troca. Você pode trocar, mas tem que saber que vai ser diferente. Conselho número 9, nunca substitua farinha de oleaginosas por farinha de linhaça. A farinha de oleaginosa é uma farinha base, é uma farinha de volume. A farinha de linhaça é uma farinha acessória, uma farinha que dá liga, elasticidade. Quando você coloca a farinha de linhaça no lugar da farinha de amêndoas, por exemplo, né? Ou a outra oleaginosa, você vai deixar sua receita babenta, gosmenta, com uma textura que você não vai conseguir comer. Então, essa troca não é legal. E o conselho número 10, esse aqui é bem top, vem cá, bem pertinho. Olha só, você pode substituir parte da oleaginosa da receita por outras oleaginosas e fazer um mix. Como assim, Paty? Se você pegou uma receita em que você tem lá 150 gramas de farinha de amêndoas, você pode usar 50 de amêndoas, 50 de castanho de caju, 50 de nozes e fazer o seu mix de oleaginosas. Claro, quando você troca essas farinhas, você está adicionando sabores diferentes, mas você pode fazer o mix aí das suas farinhas para fazer suas receitas. Dominar as substituições é imprescindível para que você possa fazer uma culinária low carb, como as Matildas, uma culinária low carb gostosa, que a família pede mais, que a família fala, nem parece que é low carb! Espero que você tenha gostado, aproveite bastante esse conhecimento. Se ficou com dúvida, é só deixar aqui embaixo que logo, logo eu te respondo. Tchau, tchau!